Para Deus nós somos todos iguais, não adianta a gente querer ser, não adianta a gente querer ser melhor do que os outros, não adianta, não adianta, porque o melhor que tem, o melhor que nunca herdou do pecado, só tem nunca é o Senhor Jesus, e mesmo assim, ele ainda se fez de sério, com toda a grandeza que ele tinha, ele ainda se fez de sério. Para provar que o ser humano não é nada, disse-lhe Jesus, em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante três vezes, me negarás. Quem não sabe se naquela hora foi uma decepção para Pedro, e talvez naquela hora Pedro ainda pensou assim, terminei de falar que não escandalizo, não vou escandalizar, ou seja, não vou negar, e ao mesmo tempo o mestre fala assim, tu vai me negar Pedro. E disse-lhe, no versículo 31, disse-lhe Pedro, ainda que em mim seja miste, morrerei contigo, não te negarei, e todos os discípulos disseram o mesmo. Quer dizer, todos os discípulos falaram o mesmo, eu não te nego, eu não te nego, inclusive Judas, também, mas todos eles, aproveitando a colocação de Pedro, todos eles falaram assim, eu também não nego o mesmo. E quando nós vamos olhar pela palavra de Deus, nós somos tão falhos, que nós negamos o Senhor a todo momento da nossa vida, para provar que nós não somos perfeitos. Todos os momentos da nossa vida, nós negamos ao Senhor Jesus, porque às vezes você fala, mas como negamos ao Senhor Jesus? Lá, Pedro negou, quando ele viu a coisa, sabe, quando ele viu a coisa mesmo apertada, quando os homens chegaram para prender Jesus, teve um momento também que Pedro agiu, humanamente ele agiu, não foi isso, Pedro, sabe, partiu para cima e agiu, portando a orelha de soldado, né? Mas, amado, mas aquilo de Jesus, interessante, que de Jesus era palavra profética, tinha de acontecer. Nem Pedro mesmo, amado, não poderia fazer nada. Nem Pedro, porque era palavra profética. Ai de mim, ai de mim, ai da humanidade, naquele momento, se Cristo não tivesse morrido. Não é, irmão? É de nós. Se Cristo não tivesse morrido, amado, por nós, nós estávamos perdidos. Nós estávamos perdidos, mas não, mas ele morreu, e tinha de acontecer isso, que era palavra profética. Ai vem a agonia de Jesus, a palavra de Deus fala aqui, né? No versículo 36, quando fala, Amado, tudo, quer dizer, tudo nós recebemos pela oração, até o Mestre, Jesus, o Filho de Deus, ele orava, Talvez a gente poderia até pensar, mas, se o Jesus ia orar, eu não tinha pecado, não tenho pecado, não quer dizer do pecado, o mandamento não poderia falar assim, talvez nem precisava de orar, ele só bastava com uma palavra só, ele acabava, sabe, com os inimigos, com aquelas pessoas, sabe, aquelas pessoas maldosas, ele poderia fazer isso, mas o amor dele era profundo, jamais ele iria fazer, mas ele precisou de orar, para vencer a tentação, e se o Filho de Deus, se Jesus orou, quem somos nós, para que nós não possamos ser fortalecidos com a oração? Quem somos nós? Né? E levantando consigo a Pedro, e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer, e a angústia, muito, e angustiou muito, então, ele disse, a minha alma está cheia de tristeza, até a morte, ficai aqui, e velai comigo, ou seja, orar, ficar acordado, ficar atento, ficar atento, e nós dois, nós às vezes, vacilamos, com o Pedro, não oramos, não buscamos, a presença de Deus, de maneira adequada, e aí, começamos a negar o Senhor Jesus, começamos a negar o Senhor Jesus, e nós sabemos uma coisa, uma coisa é séria, que o diabo, o inimigo de Deus, e o nosso inimigo também, ele está, ele tem tanta certeza, que vai ser destruído, ele tem tanta certeza, que vai sair, que ele, ele não quer ir sozinho, ele quer levar, milhões e milhões, de pessoas, com ele, por isso, que o mestre, falou assim, orar e vigiar, para que ele não caia em tentação, então, ele começa a colocar, pensa que não, mas o diabo, começa a infiltrar, na mente humana, no coração do homem, para até mesmo, achar, que a oração, não faz efeito, ele começa a infiltrar, e às vezes, você até, humanamente, você, acha, que a oração, não tem efeito, muitas vezes, pensa bem, Jesus angustiado, ele orou, orou sim, mas, quando a gente, estamos em angústia, com angústia tão grande, que você ora, 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 e aí, não é respondido, daquela causa, que você está orando, ora, 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 não, Deus só tem a resposta, pela misericórdia, a misericórdia dele, mas, às vezes, amado, você pede, pede, chega uma hora, que você desfalece, você começa a orar, meia hora, ora um dia, ora dois, ora três, depois de meia hora, você, começa, vai orar, vinte minutos, depois de vinte minutos, dez minutos, e depois fala, talvez Deus, não está nem me ouvindo mais, estou cansado, o sermone se cansa à toa, é tanto, que Cristo, quando voltou, achou os seus discípulos, dormindo, Cristo, quando voltou, achou os seus discípulos, dormindo, e será que, quando Cristo voltou, e achou os seus discípulos, dormindo, será que Cristo, foi calunia a eles, não, de maneira, e às vezes, é uma realidade, às vezes, nós até, soltamos calúnia com o nosso irmão, não sabemos o que está acontecendo com o nosso irmão, não sabemos, e às vezes, a gente fala assim, já falei isso, eu não sei não, isso é importante eu falar que nem eu nunca falei, falar assim, é, mas por que, não vem buscar, o poder de Deus, não vem buscar a graça de Deus, na casa do Senhor, por que não vem para a igreja, mas tem isso por tudo, de falar, e às vezes, não sabemos da situação do nosso irmão, até, a falha do ser humano é tão grande, que até uma, uma condução, para você vir para a casa do Senhor, depende do momento, você às vezes não vem, faz uma condução, e não se fazemos do nosso irmão, e aí, é onde entramos, a nossa falha, aonde entramos, a nossa falha, que entrou a falha de Pedro, olha, está vendo eles, está vendo João, está vendo Tomé, está vendo Júlio, ainda que todos eles te negam, não te negarem, mas nós negamos o Senhor Jesus, a todos os momentos, e a todo momento, nós pecamos, a todo momento, nós falhamos com Deus, e se Deus, pela sua falha, se Deus fosse tirar, a tua parte, a tua coroa, se Deus, pela tua falha, pela minha falha, se Ele fosse tirar, a minha e a tua falha, a nossa falha, a falha do ser humano, fosse tirar a nossa coroa, nós vamos necessários, porque Deus olha de lá de cima, o Senhor Jesus olha de lá de cima, e fala assim, está vendo Pai, todos eles estão falhando, diante de mim, escreva o que você faz, todos os dias, a todo momento, até terminar o final do dia, o que você fala, coisas que não agradam só o Senhor, faz um relatório para você ver, faz um relatório, do seu nervoso, e o que você fala, com o seu próximo, se eu não fosse, se Deus fosse tirar a minha coroa, agora para a tatada, eu já tinha perdido a minha coroa, porque um colega meu, eu venho brincar comigo, eu falei, sai daqui de perto de mim, sai só, e daqui de perto de mim, e falei bem bravo, entendeu, mas, e falei bravo, mas porém, nós não podemos guardar a ira, não podemos guardar, porque falo, mas, a todo momento, dentro da gente, a gente fala com aquela ira, mas o Espírito Santo, vai trabalhando na nossa vida, e ali o ser humano, vai começando a brincar de novo, vai começando a brincar, já o Espírito Santo, trabalha para que não, não possamos guardar, guardar a ira de ninguém, se nós não tivermos o Espírito Santo, amado, a gente fala uma coisa, e guarda a mágoa dentro do coração, mas não, quando a gente tem o Cristo, aí vem ficando nervoso, fala, depois está ali, dando risada, é brincando com aquela pessoa, então, não podemos guardar a ira, porque a nossa falha é tremenda, amado, e só Deus, e só Deus, é quem pode limpar os nossos corações, só Ele, porque quando o ser humano, pecou contra Deus, quando o ser humano, amado, pecou contra Deus, o diabo achou, que tinha tirado tudo, do ser humano, mas não, quando Deus te fez, quando Deus te criou, quando Deus pegou aquele barro, e fez ali, e fora, de um instante, chegou, nos narizes do ser humano, e deu um sopro, para um sopro de vida, e jamais o homem pode tirar essa vida, jamais o diabo pode tirar essa vida do ser humano, de maneira nenhuma, o Senhor, quando Ele falou assim, a Janus, quando Ele falou, a Janus que saiu falando, mas quando Ele falou assim, vou fazer o ser humano, Ele pegou com as suas próprias mãos, e fez o ser humano, e a tendência de Deus, a tendência do Senhor Jesus, é te levar para a glória, a tendência do Senhor Jesus, é te dar a coroa de vida eterna, é um lugar, que Ele preparou para você, um lugar que está preparado para você, que nem diz a palavra de Deus, desde a fundação do mundo, quando a terra, antes de Ele fazer a terra, você já estava nos propósitos de Deus, Amém, a glória é Deus, então, amado, passamos por luta, passamos, naquele momento, os discípulos, iam passar por luta, iam passar, os discípulos iam passar por luta, por quê? porque não é brincadeira, não é brincadeira, você conviver, mas o Mestre, você contemplar as maravilhas que Cristo fez, e de repente, Jesus falar assim, o Mestre vai ser ferido, e as ovelhas vão, ou seja, vão se espalhar, vão se dispersas, vão sair andando, sabe, quase uma coisa sem rumo, porque você abre uma, quem já morou no sítio, quem tem costume com a vida rural, o que é que você faz? Quando você abre uma torteira, ou seja, uma cancela, e sofre um replay, não sabe para onde vai, sai dando conversado tudo, é mais ou menos assim, abre ali uma torteira de um monte de ovelhas, e ele sai sem rumo, ele sai, o gado sai sem rumo, assim é quando o Mestre não estava mais com os discípulos, ele estava sem rumo, mas, o interessante também, que depois, veio a recompensa, para cada um deles, o interessante, é que ele estava sem rumo, mas chegou uma hora, que eles falaram, ah, é o Mestre, o Mestre agora está conosco, o Mestre agora está conosco, o Mestre está vivo, isso foi a vitória para eles, toda dor que você está passando agora, toda dor, toda calúnia, toda perseguição, um dia você, você vai ter a vitória, um dia, nós somos, vitoriosos, quando Cristo, vir buscar, a igreja, aí sim, quando Cristo, vir buscar a igreja, nós seremos, vitoriosos, mas aqui, nesse versículo aqui, fala aqui, aí aqui, amado, vem o poder do Evangelho, quando fala assim, irmão, em verdade, vos digo, que onde que quer, este Evangelho, for pregado, em todo o mundo, também será, referido, o que ele fez, para memória sua, quer dizer, o Mestre, não estava, mas foi ele, quando o Mestre, cumpriu a sua missão, foi crucificado, ressuscitou, mas o Mestre, naquele momento, não estava com ele, mas o poder do Evangelho, continua, até hoje, o poder do Evangelho, continua, até hoje, aquilo que o Mestre, que falou assim, índico todo mundo, pregai o Evangelho, a toda criatura, o poder do Evangelho, está conosco, até agora, eles ali, estavam com Cristo, Jesus ali, falando para ele, fazendo maravilha, mas naquele momento, quando Cristo ressuscitou, mas deixou o Evangelho, deixou o Espírito Santo, conosco, e jamais, e jamais, nós, estaremos, de maneira, nenhuma, sempre estamos com Cristo, sempre estamos com a Palavra de Deus, fazendo efeito nas nossas vidas, que Deus abençoe, e os irmãos, fiquem de pé, que Deus abençoe, que Deus abençoe, Obrigado.